A CIDADE NO BRASIL 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 Pra isso É, eu Eu acho que eu até conseguiria Mano, bugou tudo, bugou tudo Eu vou morrer, eu vou morrer também Eu vou morrer, ai Mano Eu bati tudo e não foi, mano Eu tava te dando um H, mas eu me seguro Que merda que aconteceu Não sei Manda aí, manda aí, manda aí o nome O Finbuto tá tirando o bicho O Finbuto tá tentando tirar os bichos Paralisei ele Tô paralisando ele Paralisei, toma para lá esse véi Que gringo lixo Nossa, toma um HS, velho Vai se foder, velho Vai se foder, velho Caralho, velho Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the sh** you don't do Well, I'ma make hella sure That I don't become you Ha! Have no regrets Yeah, I'm tired of my chest I'll never forget what it's like To be in debt Baby, tapped in the backped I'll show you what happens Pass me the mic And I'll show you with action I feel this pain You already know Turn that to gains My money show I've got these things That I can't let go Watch me turn this life Into something that you can never run I feel this pain You already know Turn that to gains Let my money show I've got these things That I can't let go Watch me turn this life Into something that you can never run So fight and fight and die For the things you know Do what you think it's right And she life to what you want So fight and fight and die For the things you know You love Do what you think it's right And she life to what you want So give me all the scars I'm a human being Cover them with time to see you So, guys Turn that to get started With a cashback promotion Por tempo limitado Para o seu primeiro depósito de skin Ou cripto Você pode também receber 200 biacões Após fazer um depósito E ganhar pelo menos 250 XP E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscubra Então corre lá, participe Entre o livro da Ursinha Não perca tempo, tá, gente? E bora participar desse sorteio Acesse agora Link na descrição Gift cards Pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição O que dizem oi? E assim E aí 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 Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo Uma boa noite a todos E aí E aí E aí E aí E aí